Oi, pessoal! Então, hoje o que vai ter no meu canal? O que vai ter no meu canal? Hoje eu vim trazer pra vocês mais um videozinho da Maxi Love, tá, gente? No meu canal tá bombando Maxi Love, por quê? Porque eles estão lançando muitos produtos legais. Então eu tô comprando todos pra poder vir aqui falar pra vocês se eu gostei, se eu não gostei, né? E uma coisa que eu amo é serum, né, gente? Eu amo os serinhos. Esses serinhos são maravilhosos, né? E hoje eu trouxe esse daqui. O que é esse? Esse é o Cero Facial 3 em 1. 3 em 1, né? Vitamina C, rosa mosqueta e ácido hialurônico, né? Tudo o que nós gostamos, né? Vitamina C, rosa mosqueta e ácido hialurônico. É tudo aquilo que nós amamos. Na verdade, tudo aquilo que deixa a nossa pele o quê aqui, ó? Pele hidratada, macia e iluminada, né? Iluminada. Tudo o que nós queremos. Iluminação, né? A nossa iluminação. Olha aqui o vidrinho dele. Ele vem nesse vidrinho. Ele vem nesse vidrinho, ó. Ele é grandinho, tá? O vidrinho é grandinho. Entendeu? Ele vem nesse vidrinho. E aí a gente abre aqui. Né? Abre aqui. Eu já abri, mas é que eu não tirei esse lacre, não. Eu usei e deixei o lacrezinho. Deixa eu tirar esse lacrezinho daqui. Deixa eu tirar esse lacrezinho. Pronto, caiu. Ó. Olha como ele é. Entendeu? Visgozinho, né? É meio visguento. Tá? E tem as três. Olha. Que lindo. Entendeu? Tá? Três em um. Eu tenho utilizado esse daqui também, né? Faz uma semana que eu tô utilizando esse daqui também. Eu usei aquele. Eu usei aquele, né? Usei, eu usei, eu estou usando faz uma semana esse daqui também. E maravilhoso, maravilhoso. Deixa a pele da gente maravilhosa, gente. Porque vitamina C é o que nós queremos, né? É rosa mosqueta e ácido hialurônico. É tudo, né? O ácido hialurônico, a rosa mosqueta, deixa a nossa pele bem lisa, macia, maravilhosa. O ácido hialurônico faz em linha de expressão, em tudo que é pra poder, né? Ele preenche, é maravilhoso, né? E a vitamina C também é aquele que deixa a nossa pele muito viçosa, bonita. Então, assim, eu amei esse produtinho aqui. Ele é maravilhoso. Ele também custa 10 reais. A maioria dos produtinhos da Maxi Love, lá na Mauro Biju, que é onde eu compro, né? Tem na Mauro Biju, gente, e tem na lojinha que fica antes de chegar na Mauro Biju. Você entra ali, né? Naquele shopinho. E aí, antes de chegar na Mauro Biju, tem uma loja. Entendeu? Uma loja que é de um chinês. Ele também vende vários produtinhos. Aí você olha lá, ou olha na Mauro Biju, que lá também tem os produtinhos maravilhosos, tá? Mas pode ser que tenha um, ah, e a outra faltando ali. Aí você já sabe onde é que vende, tá? Na outra, antes da Mauro Biju. Maravilhoso. Realmente, compre o que promete, tá bom? Então, é pra ter mesmo o que, ó, hidratação, maciez e iluminada, né? E deixar a nossa pele iluminada. Então, ele cumpre realmente o que promete. Não dá alergia. É muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado mais desse, desse, dessa dica, né? É, a Maxi Love, realmente, ela mudou a fórmula dela e tá tudo maravilhoso agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um seu joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho e deixa seu recadinho pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo, né? O seu comentário. Ah, eu tô utilizando, estou amando. Ah, não, vamos trocando informações. É muito legal a gente trocar informação. E toda vez que vocês escrevem aqui, eu escrevo de volta. É maravilhoso essa interação, tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!